A festa está rolando solta em Itaúna. Gente, vamos ver como é que foi o carnaval no fim de semana na cidade. Veja aí. Essa é a época mais esperada por milhões de brasileiros. Em Minas, por causa da falta de repasse do governo, muitas cidades não realizaram a festa. Mesmo com toda essa dificuldade financeira enfrentada pelos municípios, Itaúna continua tradicionalmente realizando um dos carnavais mais animados da região centro-oeste. Temos hoje todos os hotéis lotados na cidade, restaurantes, bares, supermercados, todo mundo faturando. Isso é importante, girar a economia da cidade, fazendo com que o carnaval seja uma coisa importante dentro do ponto de vista econômico do município. Para os organizadores, a segurança é o primeiro item da lista. A avenida central foi toda cercada e o acesso para a festa, que é gratuita, só acontece depois que os foliões são revistados. A gente instalou aí um policiamento precursor que vem preparar a avenida para receber o público. Preparamos também um policiamento principal que a gente recebeu o apoio de Divinópolis, uma estrutura boa também de viaturas. E nós vamos ter um policiamento de rescaldo, né? Para as pessoas poderem ir embora para casa a pé ou de veículo com mais tranquilidade. Na quinta-feira passada, tivemos aí o desfile do Pau de Gaiola, um bloco tradicional da cidade, e tivemos lá 13 mil pessoas com ocorrência zero. E foi justamente por causa da segurança que essa moradora de Pouso Alegre, no sul de Minas, resolveu vir para cá. Eu achei bem interessante isso, eles prezam bem a segurança, inclusive para entrar eles revistam. Isso é bem legal, tem segurança para todo lado, as crianças ficam até acabar. Tem o horário para acabar também, isso facilita para a gente trazer as crianças. São seis dias de folia, oito blocos e passam aqui por essa avenida pelo menos 20 mil pessoas por dia, tudo com muita segurança e animação. Muito bom, a segurança é muito boa, dá para você curtir de boa, sim. O carnaval aqui é ótimo, muito bem organizado, não tem briga, não tem nada. Quem for da região deve vir, porque é um ótimo carnaval, todo ano a gente está aqui. O desfile de cada bloco dura cerca de uma hora e meia. Dentre os que passam pelo circuito oficial estão o Alfazes... E o Deu no que Deu, todos arrastando uma multidão atrás do trio elétrico. O Deu no que Deu, por exemplo, tem a bateria como diferencial, que é a sensação do carnaval de Itaúna. Desde o primeiro ano que nós resolvemos que a gente queria esse formato, que é com trio elétrico e uma bateria. E graças a Deus está dando muito certo, o mestre Tonton tem já ajudado muito, o PJ, que é o diretor de bateria, ajudado muito. Tem todos os problemas que acontecem, qualquer coisa que envolve muitas pessoas. Mas o formato de trio elétrico com bateria, no nosso caso, é o diferencial que é de atropelar qualquer outro, não tem como competir. Segundo a Secretaria de Cultura, o evento vem crescendo a cada ano e é sucesso de público. Itaúna absorve muita gente de Vinópolis, Parade Minas, Itatiaçu, Itaguara. A cidade fica repleta, os hotéis, enfim, muita gente bacana, hein? Vem e absorve mesmo, está muito legal. E aí, gente, esse trem é bom demais. Você acredita que eu sambei bastante esse final de semana? E eu achei que eu fui até para a fazenda, sabe, no final de semana ontem. Mas eu curti o carnaval também, não aguentei, dei um pulo, fui para a ferida mesmo, é bom demais, né? E a turma caprichando lá, né, Itaúna. Bacana mesmo, é um carnaval muito importante para a região, né? Se tratando de segurança também, é bom a gente ressaltar isso aqui, esse trabalho de fiscalização ali na entrada dos foliões, isso é importante. E aí as pessoas que vão chegando ficam à vontade, porque sabem que existe uma revista, tem ali um trabalho da polícia militar, seguranças particulares. Isso é importante, essa preocupação aí, em primeiro lugar, sempre, o colar havaiano que não pode faltar. Bom, hoje e amanhã a festa continua na Avenida Joves Soares, em Itaúna, tá ok? E aí